O senhor sentiu a perca do Eduardo Sá? Eu chorei. Vou procurar um tom aqui, leve, por muito respeito a essa pessoa que não está mais entre nós, que é o saudoso Eduardo Sá. Sim. Como foi o seu encontro com o Eduardo Sá? Eu me lembro que antes de eu começar a me congregar na igreja, algumas pessoas diziam assim, chegaram até a intitular a igreja, a igreja que o Eduardo Sá se congrega, a igreja do Eduardo Sá e etc. Como foi assim que você conheceu o Eduardo Sá? Eu sei que o Eduardo Sá foi uma grande pessoa na sua vida, um grande canal, um grande amigo. Como foi esse encontro com o nosso querido Eduardo Sá, saudoso Eduardo Sá, que hoje não está mais entre nós, mas deixou aí uma história incrível. O Eduardo Sá foi um amigo do peito, me ajudou em todos os sentidos. Eu conheci esse homem através da missionária chamada Elaine. Não sei se vocês se lembram dessa missionária. Eu lembro da missionária Elaine. Ela veio ministrar aqui em Chapadinha e a Ilsa, né? Ela gostava muito de hospedar as pessoas, né? Porque ela se congregava, se não me engano, para essa igreja, Shalom. Sim. E aí ela foi lá na igreja, foi lá na igreja. E a gente foi, assim, sem ver nem para que a gente foi na casa dele. E eu me lembro muito bem que o Eduardo, ele era uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente mesmo. E se eu não me engano, eu pensei que ele era maçom na época. E aí eu comecei a falar do evangelho para ele, só que eu comecei a ministrar, falar com ele sobre a história, a história da igreja. Porque ele duvidava daquela questão toda. Ele disse, olha, não vou pregar o evangelho, mas eu vou falar da história. Eu sei que ele foi fazendo amizade, foi fazendo amizade. E o Eduardo, ele tinha um problema muito sério, muito sério. Ele tinha um problema de... Ele sofreu um acidente na época, uns tempos atrás. E ele não podia, ele não podia estar em qualquer ambiente. Ele não podia sentir calor. Você vê que aquela dele era toda... Climatizada. Climatizada, porque ele não podia sentir calor. E Deus tocou no meu coração para me ajudar aquela pessoa. E aí eu também sofri demais naquela... Hoje não, né? Mesmo depois que ele... Antes, quando ele se converteu, mudou completamente, enfim. Ele teve uma grande mudança de vida, né? Quem conheceu a do Eduardo Sá. O antes e o depois. O antes e o depois sabe que ele teve uma grande mudança. Eu fiz uma loucura para Deus. É aqui que eu queria chegar. É aqui que eu queria chegar. Porque eu me lembro que uma vez você encontrou, eu nunca entendi direito essa história assim. Mas eu me lembro que você chegou aí numa festa pelo Eduardo Sá. Foi verdade essa história? Eu me lembro muito bem que ele tinha vergonha de ir para a igreja porque ele fumava. E as pessoas... Não, eu insistia ele para ir para a igreja. Não, pastor, não vou não. Porque se eu for, as pessoas vão ir. Sabe por que eu tenho dinheiro? Aí o pastor está aceitando só por que eu tenho dinheiro. E ficar naquela situação toda. Enfim. Mas ele tinha contratos. Ele fazia muita festa. E um belo dia, ele disse assim, pastor, vai comigo. Para mim não ser tentado. E eu fui. Eu fui para o carnaval com ele. Eu pensei que tinha sido uma festa no Aldeota. Não foi não, né? Também. Também. Eu fui no carnaval com ele. No carro mesmo. No trio. Lá no trio mesmo. Eu fui com ele. Lá e eu observando ele. Lá em cima lá. O corpo pulando lá. E eu estou lá. Só que eu não pulei não. Eu não pulei. Mas eu estava lá. Eu só sei que no outro dia, rapaz, isso repercutiu na cidade. De forma feia. Ruim. Falatório. Ah, o pastor estava lá em cima. Aquele negócio todo e tal, tal, tal. Com base em que o senhor decidiu ir ali com ele? Amor. Amor e certeza e convicção de que Deus tinha proposto na vida daquele homem. Isso é tão bem certo que quando terminou os contratos dele, porque ele pagava a multa, não sei como era aquilo, ele parou. Ou seja, ele queria parar, mas queria honrar o compromisso dele. Exatamente. E como ele era recém-convertido, ele queria que alguém estivesse lá para ele não ser tentado a cair. E eu vi isso, eu vi a sinceridade nele. E eu fui. Eu fui. Porque o meu papel, o meu papel não é julgar. O meu papel não é condenar. Mas o meu papel é ajudar. E foi isso que eu fiz com ele. O Eduardo Sá, ele mudou completamente. Em todos os sentidos. Mais uma pergunta. Ouvindo tudo isso, valeu a pena você ter ido lá com ele? Valeu. E se você perguntar assim, você faria de novo? Faria. Qualquer pessoa eu faria. O senhor sentiu a perca do Eduardo Sá? Eu chorei. Eu chorei porque o Eduardo, ele era um amigo. Mesmo ele nos Estados Unidos, lá, mas sempre se comunicava. Pense, uma pessoa que me abraçou, ajudou muito na obra, uma pessoa que me ajudou em todos os sentidos, até mesmo no casamento. O Eduardo, para mim, ele foi um amigo. Sabe o que é um amigo mesmo? Amigo. E eu me envolvi com ele de tal forma que ele, a nossa intimidade, a nossa confiança um com o outro, ela realmente é muito grande. E até hoje eu tenho, assim, um apreço muito mesmo grande pela esposa dele, que é a Ilza Sá. O senhor ainda se comunica com ela, pastor? Sempre, sempre. Nós sempre conversamos, eu sempre estou perguntando como é que ela está, porque com essa situação ela ficou muito depressiva, as filhas também, muita balada. E eu, no início, eu dei, assim, um suporte muito grande para ela. Sempre, quatro dias, eu ligava, orava, conversava, até hoje, né? Semana passada nós conversamos. Sempre estou conversando com ela. Enfim, o Eduardo, ele foi uma peça fundamental também no meu ministério. Fundamental mesmo.